Aqui no estado, em cinco dias, três fugas de presos foram registradas, isso só na região metropolitana de Belém. E a situação carcerária aqui do nosso estado deve ser apresentada hoje em uma reunião em Brasília com autoridades responsáveis pelo setor. O objetivo é definir ações para reduzir a quantidade de detentos nos presídios. Enquanto isso, quem mora nas proximidades das casas penais ainda vive sobressaltado. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Robério Vieira. Fica bem preocupante mesmo, porque aqui é um pouco deserto, mas mais pra ali é assim, o que você mais vê é criança na rua brincando, né? É uma coisa que dá insegurança. As minhas filhas mesmo não ficam, né? Porque eu particularmente tenho bastante medo. O relato é de uma estudante que mora próximo do presídio estadual Metropolitano 1, em Marituba. Na madrugada de ontem, dois presos conseguiram fugir da unidade prisional. Essa fuga, às vezes, quando tem aí, a gente não consegue dormir, porque a gente mora próximo aqui, é bala, é tiro pra aí, a gente escuta tudinho, né? Esta foi a segunda fuga registrada só ontem. Dez internos da Central de Triagem Metropolitana 4, em Santo Isabel, também conseguiram escapar. Os presos do Bloco B cerraram as grades e fugiram. Ninguém foi recapturado. Os dois casos estão sendo investigados pela Corregedoria da Suzipe. Em menos de uma semana, esta é a terceira fuga de presos registrada em presídios da região metropolitana de Belém. Na última quinta-feira, outros nove presos já tinham conseguido fugir da Central de Triagem Metropolitana 4, em Santo Isabel. Os detentos escaparam por um buraco, escalaram o muro da unidade, utilizando uma corda artesanal, e entraram na mata. Ao todo, 21 detentos fugiram do sistema penitenciário aqui do estado. E apenas três deles foram recapturados. As fugas são apenas um dos problemas enfrentados na crise do sistema penitenciário do Brasil. Por isso, foi convocada para esta terça-feira uma reunião em Brasília, do Ministério da Justiça, com todos os secretários de Justiça e Segurança Pública do país. Na ocasião, serão discutidas medidas emergenciais para evitar a crise, e assim, controlar as fugas e rebeliões. De acordo com a OAB Pará, os presídios do estado estão superlotados. São menos de 9 mil vagas para mais de 14 mil presos. Mais de 6 mil detentos ainda nem foram julgados, o que corresponde aproximadamente a 46% da população carcerária. É inadmissível aceitar um preso aguardando o julgamento preso há dois, três anos dentro do sistema. Isso acaba alterando os ânimos dentro do sistema. Além do encontro com os secretários de Segurança Pública, uma outra reunião vai discutir o problema carcerário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reúne com 25 presidentes dos tribunais de justiça de todo o país, inclusive o do Pará. O objetivo é definir uma estrutura nos estados para que em 90 dias seja feito uma espécie de mutirão carcerário, e analisar se há presos que podem sair do regime fechado para o semiaberto, ou até mesmo o aberto, e assim desafogar as prisões do país. Enquanto uma solução efetiva não chega, quem vive próximo dos presídios não esconde o receio de ser uma vítima no meio de novas fugas e rebeliões. Todo mundo aqui de perto tem medo. Bom, o Tribunal de Justiça do Estado informou que todas as medidas propostas pelo Supremo Tribunal Federal vão ser, sim, executadas. Em nota, a superintendência do sistema penitenciário disse que desde outubro do ano passado subiu o nível de alerta nas casas penais do Estado e que foram intensificadas as revistas e também a fiscalização nas unidades. Então, vamos lá.